O que é isso? Por que você tá com essa coisa? Por que eu jogar lá fora, tadinho? Eu não podia deixar que fizessem isso com a minha amiguinha peluda. Ela é muito assustadora de perto. Ela é assustadora de qualquer lugar. Terry odeia bichos. É sério? Nem entro no seu apartamento se essa coisa estiver lá. Tá legal. Então ela vai morar aqui e vai me ajudar a solucionar crime. Se acostumem com ela, pessoal. Porque eu e essa aranha vamos ser parceiros pra sempre. Ela sumiu? Deixa a garganta aberta e ela sumiu. Alguém encontra ela! É só ela! Eu tô bem. Eu vou embora. Ela não pode ter ido longe, a não ser que ela voe. Tarantulas, voam! O que é melhor você achar essa aranha? Eu não volto aqui se você não encontrar. Sargento, acho que já encontrei. Por que tá olhando pra mim assim? É aí. Tá na minha cabeça!